Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a que hora você vai ver esse vídeo, mas tudo vale. Eu quero dizer para vocês que eu sou o Nildo Barbosa, paraibano, radicado na Chapada Diamantina na Bahia já há 35 anos, sou um amante da natureza, sou um radialista, sou poeta, cantador, sou repentista, apresento um programa toda manhã, das seis às oito da manhã, chamado Acorda Brasil, acorda para a boa música, para o lado do bem, para o Brasil do lado de cá, mas eu quero falar também de radiestesia, tem coisa boa que a gente tem que falar na radiestesia, que é essa troca de energia positiva, novas descobertas, novas amizades, aí eu quero perguntar para você que já se diz que é radiestesista, que já faz algum trabalho, já faz alguma prospecção com as varetinhas, com o dual road, com o pêndulo, já descobre rios, fendas, e diz, eu sou radiestesista, mas você foi na escola de radiestesia? Você pegou além da sua prática, você pegou a teoria? Então vá para a escola de radiestesia, faça como eu. Eu aprendi muito, eu pensava que sabia, mas não sabia de nada, eu descobri uma fenda, achava que era um lençol freático, às vezes uma cacimba, né, porque a vareta baixa ali, ou dual road emenda, ou o pêndulo diz que tem água, e você acha que é um rio, aí o cidadão que está ali pagando, ou que lhe convidou, gasta uma imensidade de dinheiro, fura, e com dois meses a água se acaba, e aí, o culpado é você, que foi lá que disse que tinha água, mas não tinha, por quê? Porque você não tinha experiência, você não tinha teoria, você não sabia se era uma cacimba, se era um rio, se era apenas uma fenda, então, por isso é bom você fazer o curso de radiestesia, e eu fui para a escola de radiestesia.net, né, Abrade, tá aí, olha aí a carteirinha da Abrade que eu tenho, que você deve ter também, tá vendo aí? Eu acho que você deve ter essa carteirinha, e só tem essa carteirinha, quem entra lá, faz o seu curso, são diversos cursos, né, e eu fiz o básico, e aprendi muita coisa, muita mesmo com o professor Sérgio Nogueira, além de uma pessoa muito simpática, com energia positiva muito boa, ele atende a você no WhatsApp, ele atende a você a qualquer hora, ele te responde tudo direitinho, você volta lá, ele passa para você qual é o gráfico, qual é o gráfico para cada medição que você vai fazer, se é saúde, se é ambiente doente, o que é que você quer descobrir, qual é a área que você quer trabalhar, e o professor Sérgio Nogueira, com toda a sua equipe, na escola de radiestesia.net, você vai descobrir muita coisa, então eu quero agradecer aqui, diante de todos os estudantes que fazem curso, curso, né, pela Abrade, pela escola de radiestesia.net, né, com diplomação internacional, eu acho que você deve se cadastrar imediatamente, entrar e fazer seu curso, sabe, tem uma divisão de pagamento, tudo vale muito a pena, porque às vezes você diz que é um radiestesista, mas você bebe, você se emociona fácil, você briga, você carrega o seu corpo, a sua cabeça, o seu coração de coisas ruins, e sai para fazer uma prospecção de água, uma medição de um ambiente, ou até de uma pessoa que esteja prestando de uma medição da sua energia, da sua saúde. Você está bebendo na mesa de um bar, bebeu várias cervejas, vários drinks, aparece um amigo cidadão prestando que você vá descobrir um rio, você vai, você sai dali com a mente totalmente conturbada, e nada vai dar certo, então, eu acho que você tem que estudar para evitar. Você descobre uma água, mas não sabe se nela tem sal, a profundidade, se tem algum cloreto, se tem mercúrio, qual é o produto que tem naquela água, se a pessoa pode beber aquela água tirada diretamente do subsolo, se é realmente o lençol freático, a escola de radiestesia te ensina tudo isso, e deixa você sendo um radiestesista de verdade. Então, faça como eu, o Nilson Barbosa, entre na escola de radiestesia.net, procura aí na internet, no Google, você vai encontrar, tá bom, a escola radiestesia.net, faça o seu curso e seja um radiestesista de verdade, na prática e na teoria. Quero deixar aqui o meu abraço, os meus sinceros agradecimentos, um beijo no coração, um abraço na alma de cada estudante, cada amigo, cada amiga, e principalmente ao professor Sérgio Nogueira, com toda a sua equipe, que me atendeu tão bem durante esse curso, e eu sou eternamente grato. E já vou entrar para fazer um novo curso, porque ser radiestesista tem que ser de verdade, não ser com enganação. Um abraço para todo mundo, de Onildo Barbosa, radiestesista, forrozeiro, repentista, aboiador, radialista, mais radiestesista.